Olá minha galera do The Best, Bullken, beleza meus amigos? Muito boa tarde, galera, quinta-feira, feriado aí de 12 de outubro, dia das crianças, queria mandar um beijão aí pra todas as crianças e acompanha aqui o nosso canal, tá? Eu sou muito grato a todos vocês aí, muito obrigado mesmo desse vídeo, é só pra não passar em branco aí, um dia tão especial, né? Mas vamos fazer o seguinte então, não tem cachorro solto aqui porque eu tô esperando visita aqui em casa, galera, então amanhã nós não vamos ter aquela nossa tradicional live, porque como eu acabei de falar agora não vamos ter aí visitas, tá bom? Vamos ali mostrar então os bebezinhos ali, galera, só pra não passar em branco, lembrando a vocês, galera, nós estamos aí com uma filhotada bem bacana, fruto do Tripper com a Era, nós temos também um aqui, só um filhote, na verdade só nasceu um também, do Tripper, do Chucky com a Veneza, é um tri chocolate muito bonito, muito bonito, os filhotes do Chucky são sempre muito bonitos, então nós temos aí esse machinho disponível, e daquela cruz da galera, que teve aqueles dois Trililac, né? Que é do Tripper com a área, né? O macho nós já vendemos, né? Então nós só temos a fêmea, então galera, quem quiser algo diferenciado, né? O que vai fazer diferença aí no canhão de vocês, porém eu tô precisando do padreador, esse é o momento, porque o sangue aí envolvido é bem bacana, temos também, galera, uma ninhada que vai nascer agora no final desse mês, eu nem tô divulgando ela ainda, que é do... desse cachorro que nós trouxemos agora, que veio lá do México, é... caralho, minha cabeça, muito cachorro, vou esquecer o nome dele, Malboro, tá? Malboro com atrida, que é a mãe da ganache, essa cadela que nós ficamos aqui, então assim, galera, espero que venha bem colorida aí essa ninhada, estamos torcendo pra isso, e eu acredito que venha, viu? Mas não vou abrir reservas ainda dessa ninhada, porque eu quero esperar nascer pra gente ver o que que é, né? Porque colorida é uma coisa, cor sólida é outra, tá bom? É... e nós também temos, galera, importante, tá? Você que tá procurando aí trililac, que tá uma procura bem grande, é... eu tô com essa oportunidade aí, vai nascer agora, é... em 30 dias, Tripper versus Nimere, Nimere também uma trililac, então assim, eu acredito que a ninhada vinha toda trililac, já que o tripper também é, tá bom? Então corram, façam suas reservas, porque depois já... poxa, eu não sabia, poxa, eu perdi, cheguei atrasado, caramba, Leandro, eu ia comprar agora, mas aí, aí galera, a Inês é morta, aí já era, aí esquece, então, vocês que querem trililac, tô vendo os pitães aqui, tá cada vez cada uma mais bonita que a outra, hum... Ó, aí galera, que beleza! Você é a vontade de morar em sítio, hein? Pitanga, acerola, banana, mamão, então corre galera, corre, faça suas reservas, não perde tempo não, depois não adianta chorar, poxa, agora... Catrililac, com a qualidade de best bocane, filho do nosso multicampeão, tripper, façam suas reservas, tá bom? Tô pitanga no chão, cara, que pecado, né? Poxa, nossa menina, tá aí, ó, nossa bebezona, Ei, joi, ei, joi, tá comendo pitanga, é? Oi, tá aí, Malboro, o Malboro, ó, Marrocão, tá na área, Marrocão, Nessa baia aqui nós temos a Chanel, vou mostrar pra vocês, a Chanel tá aqui dentro Aqui nós temos aqui Bebezinhos, Olha o bebezinhos aí, ó, Tá comendo manga, é? Aí galera, Temos filhotes disponíveis aí, hein? Do tripper versus era, era, Filho do Bezila, aí galera, filhotada, bonito, ó, aí, Quer qualidade? Então vem, vem do The Best Boquane, não arrisca não, galera, aí, Filhotada bonita, Madrezinha, Vai ficar aqui pra compor o Dream Team The Best Boquane, Aqui nós temos uma fêmea linda também, Tá disponível, A irmãzinha dela tá ali, ó, Nós temos só duas fêmeas disponíveis, tá bom? Então corre, não perde tempo, não arrisca, Quem tá aqui? Essa aqui é a da Quatazinha, que nós trouxemos, Lá do Parque dos Monstros, Vai fazer parte aí do futuro The Best Boquane, Vai ser uma de nossas matrizes, tá aí, Penteadozinho acabou de fazer, Né, Filho? Vamos que vamos, Aqui nós temos a Zalinha, Todo mundo com preguiça, Todo mundo já brincou hoje, Galera, Tudo aquilo ali embaixo, É tudo baia, tá? Ó, às vezes as pessoas pensam que o nosso canil é até aqui, Né, não, Vai até lá embaixo, Todos ali são baia, Aqui nós temos um terreno de 12 mil metros quadrados, Aqui nós temos nossa horta, Que não tá bonito, Temos uma horta lá na frente da casa, Ali tem pé de banana, Ali tem, É, É, Ô, meu Deus do céu, O mandioca, O aipinho, Como, Seja lá como vocês chamam, Todos aqui os nossos canis, Vambora, Vamos lá, Vamos dar um tour aqui no The Best Boquane, Para quem ainda não conhece, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Aí, E aí galera, Ali é minha casa, Aqui é a casa do nosso colaborador, Do caseiro, Ali é aquele parquinho, Que vocês já estão cansados de ver, Toda a nossa filmagem, Vamos lá, Aqui é a maternidade, Vamos ver quem tá aqui na maternidade, Já trouxemos os filhotes pra cá, Aqui tá, A mamãezona, Gente, Tá magra, Acabou de parir agora, Não vou mostrar ela, Tentando brincadeira, Aqui tá o trichote que eu falei com vocês, Tá disponível, Machine top, Deixa eu ver, Aqui tá, Amamentando, Essa tá disponível, Essa fêmea, Tá, Olha só, Aí galera, Isso que é trabalho, Vai dentro aqui, Da caixa de maternidade, Pra mãe, Se a mãe não quer dar mais mamar, Porque ela tá com 30 e pouco dias, Os filhotes já estão com dente, Aí já começa a morder, Então ela não quer mais dar mamar, Então tem que ficar dentro da caixa de maternidade, Dando aquela força, É, Pra essa alcança que é mole, Rapadura é doce, Vai, 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 Mastigar, Vai lá, Então, Nós temos aí, Uma filhota toda, Ela tá mamando aí, Pra tirar, Que é até sacanagem, Né? Ele tem o Zé Balbete, Ar condicionado, Aquecedor, Vambora galera, The Best Bull Kenny, Os investimentos não param, Galera, Ah, O cachorro do Leandro é caro, É caro mesmo, É caro não, Vale aquilo que, Nós estamos pedindo, Porque aqui o empenho é total, Dificilmente você vê isso, Olha lá, Feriadão, Poderia estar na praia, Poderia estar lá numa boa, Mas estamos aqui, Estamos trabalhando, Estamos fazendo aí, O possível, Pra dar o maior conforto possível, Para os nossos filhotes, Que essa é a obrigação, Né? Então, Filhotes estão pra nascer agora, Galera, Linhada, Agora no final do mês, E no mês que vem, Também temos ninhada, Daqui uns 10, 15 dias, Tem cadeira entrando no cio, Vamos pra dentro, Vamos trabalhar, Vamos inseminar, Vamos produzir, Que aqui as coisas não param, Hoje, Com certeza, No mundo monstro, O canil que mais produz, É o The Best Bonqueno, Esquece, Que não tem outro, Né? Não tem outro, Que esteja produzindo, Com a qualidade, Do The Best Bonqueno, Não tem, Não tem, Não tem, Não tem, Isso eu tenho certeza, Que eu estou falando, É muito trabalho, É muito trabalho, Aí ó, Paraíso do The Best Bonqueno, Galera, Daqui a pouquinho, Vou ali na piscina de novo, Aqui nós temos ali, Onde era o campo, Campinho de futebol, Nós já desistimos, Campinho de futebol, Virou mais um, Um lugar para a recriação, Dos nossos dogs, Ali tem outro parquinho, Que é o parquinho, Para que eles já estão, Com três meses, Para quatro meses, Para que eles possam, Ali interagir também, Ali a gente faz, Tipo uma piscininha, Para eles também, É isso aí, Daqui a pouquinho, Vamos cair dentro, Já está aqui, O shopping, Já está instalado, Daqui a pouco, Nós vamos cair dentro do shopping, Fazer um churrasquinho, Ninguém é de ferro, Né galera, A gente trabalha, Se dedica, Mas também temos, Nosso momento de lazer, Então é isso aí, Quer qualidade? Você quer cachorros, Que venham já, Com uma genética, Selecionada, Ao longo desses anos todos, Aqui tem, Vocês viram aqui, O empenho, Que nós temos aqui, Em dar, Para os filhotes, Matrizes, E padreadores, O melhor, Que se possa ter, Tem aqui, Ração, Melhor que tem, Ou a gente usa, A Premier, Ou agora, A gente está usando, A Top Farmina, E para o padreador, Nós estamos dando, Agora a ND, É galera, Eu duvido, Mostra para mim aí, Algum canil de monstro, Que dê a ND, Para os seus padreadores, Ou para qualquer outro cachorro, Eu não conheço, De repente tem, Eu estou dizendo, Só que eu não conheço, Tá galera? Então é isso aí, Então, Por isso que a gente, Dar um passinho, A gente, Dar um passinho a frente aí, No mundo, Mundo monstro, Na criação, Como vocês viram lá, A dedicação é total, É simplesmente, Largar os filhotes lá, E eles que se virem, Para mamar, Se mamar bem, Se não mamar também, Não, As pessoas não ligam, Né? É, Mas aqui não, Aqui a gente faz questão, De, De estar sempre dando o melhor, Tá? Então, Minhadas estão por vir, Cachorras estão aí, Para caderas nossas, Vão ser inseminadas agora, Muitas genéticas estão para vir, Os projetos não param, Não param, Eu vejo muita galera, Falando de projetos, Mas o projeto dele é o seguinte, Pega um cachorro, Cruza na cadela, Nasceu os filhotes, Esse é o projeto, Aqui não, De muito tempo aí, Que a gente vem, Nos aperfeiçoando, Investindo, Tá galera? Investindo, Até o final do mês, Aí chega mais uma cadela, Para a gente, Que isso sim é projeto, Está vindo lá, Da Lagoa do Bonfim, Da Lancerrene, Vamos trazer uma cadela também, Aí para ser, Mais uma matriz, Trouxemos uma lá, Como falei para vocês, No Parque dos Monsters, Ah, Aqui no meu canil, Eu só crio aqui, Está vendo? Tudo que tem aqui, Foi eu que produzir, Pô, Está fechando sangue, Irmão, Não traz nada diferente não, Já caiu na mesmice, Esquece, Já ficou para trás, Já ficou para trás, Já ficou para trás, A gente tem que também, Dar valor ao trabalho dos outros, Por isso que a gente traz, Como diferente também, Pit Monster, The Best Bull Can, Não arrisca não galera, Vem, Um abraço galera, Um final de semana para vocês, Um beijo aí na criançada, Obrigado, Um beijão aí do tio Leandro, Fique com Deus, Valeu, Um abraço, Fui galera, Yeah, Obrigado.